Ai, Pinha, eu tô com uma fome. Ai, eu também. E a sua mamadinha está vazia. Vamos ver se a gente tem um dinheiro. Temos dinheiro com a Ana Bela. Podemos sair pra lanchar. Tchau. Oi, tem alguém aí? Olá, bem-vindo à burgueria da Bia. Em que posso ajudar, meninas? Nós estamos com muita fome. E a mamadeira dela está vazia. Eu tô com muita fome. Pois sim, temos mamadeiras e hambúrgueres deliciosos. Ah, que bom. Então eu quero um McLanche feliz e uma mamadeira pra ela. É pra já. Prontinho, batatinha saindo. Ah, que bom. Eu sou eu. E a minha mãe doagão está vazia. Tipo, batatinha saindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, que delícia. Ué, cadê o brinquedinho? Ué, moça, cadê o meu brinquedinho? Ih, esqueci. Aqui está seu brinquedinho. Ah, sim. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Volte sempre. Ufa, que trabalhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, agora você vai ficar com a barriga cheinha. E eu estou morta de fome. 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 Agora vamos brincar, Clarabela.